Eu vivo pensando em você, saudade missa tem que ser Se tudo que habita em mim é o amor que guardo a ti Sem cores me apareces tu, são tão vibrantes pro chão azul De um oceano, tom de amar, tem tudo em minha vida Você está, você está Não tenho como me conter, subar com a vela ao vento correr Não orço, pois em poupa estou, deslizo rumo ao teu amor Não posso mais nem esconder, dizendo não, que o que escrevo é pra você Pois o que sinto é o maior que eu, e no meu mundo aqui é tudo teu Eu vivo pensando em você, minha luz, minha água de beber E se até vejo no sol e no ar, e queimo os olhos de tanto te olhar Se tudo que oferecem a mim nem ouço, pois não tens em mais fim Viestes para mim feliz fazer, meu mundo amor é amar você Sim, vamos novamente Sim, vamos lá Sim, vamos lá Obrigado.